Sérgio, o que é a Pestec? Pestec é hoje uma das cinco maiores empresas de Pestecana no Brasil. Ela é bem atuante em produtos de ponta e uma linha muito diversificada de produtos. O telefone aqui em Goiânia da Pestec? O telefone aqui de Goiânia é 3942-8800. Pestec tem representantes em Brasília? Tem em Brasília, sim. Tem diversas revendas, né? No caso não são representantes, são revendas. São lojas que trabalham com parceria com os nossos produtos. Olha, gente, então a gente vai aproveitar e fazer a visita com a Hélida Barros, a loja da Pestec. Vamos aqui acompanhar um pedacinho da fabricação das Pestecana Pestecana. Olha aqui que legal, gente. Estamos aqui com o Luiz Sérgio, da Pestec Flex. Luiz Sérgio, o que são esses controles de automação que você vai falar? Os controles de automação, esse produto nós trabalhamos com a melhor marca de automação que tem no mercado mundial, que é a SOMF. A SOMF, em termos de tecnologia, é o que está desponta no mercado e hoje nós temos uma situação muito interessante, que é uma coisa nova para nós no mercado brasileiro, que é com a Pestecana automação com timer. Mostra aqui a Pestecana para a gente. Olha só que lindo. Então, você tem como estar programando o horário de abertura, de acordo com o tempo, em caso, por exemplo, de uma pessoa mudar, mudar não, vamos dizer, ela tenha viajado. Então, você, ela fica, ela pode estar alternando, dando uma característica que tem uma pessoa em casa. Então, é uma coisa, são várias situações que você pode estar colocando no produto, né, de programação. Agora vamos... Tudo isso automatizado? Automatizado. Com timer, você programa? Com programação de timer, tudo. No caso, é esse aqui, ó. Aí a pessoa programa, viaja, e aí, dia após dia, isso sobe, isso desce, e dá aquele ar, aquela aparência de ter alguém dentro de casa, não é isso? Justamente. É verdade. É nesse ponto que é bem interessante. A pessoa que está pensando em lhe usurpar, né, olha e diz, não, tem movimento na casa, porque está subindo e descendo pisciana, está subindo e descendo todo dia, né, cortina, há movimentação, pensa que tem gente dentro de casa. Olha só, interessantíssimo, gente, esse produto, é um produto, é um lançamento da Penseflex, hein, esse produto? Isso, justamente. Olha, um espetáculo. Muito, muito lindo. Olha só, mostra aqui, olha só que lindo, olha só. Olha só que legal. Um sobe, o outro desce. Tudo programado. Isso é tecnologia, isso é Penseflex. Tecnologia francesa? Isso. Tecnologia francesa aplicada pela Penseflex para a melhoria da sua casa e do seu bem-estar e também da sua segurança. Muito obrigado, Luiz. Estamos aqui com a Ana Paula Alberto e a Luciana Oliveira na fábrica da Penseflex em Goiânia. Ana Paula, você representa a Penseflex em Brasília? Isso, eu represento a Penseflex lá em Brasília com todos os lojistas e acompanho também os arquitetos para estar lançando os produtos lá em Brasília e levando até eles os produtos novos, os lançamentos para estar deixando os ambientes cada dia mais bonitos. E agora a gente está aqui com a Luciana, que é a gerente comercial de Goiânia. Luciana, como é que a gente faz para entrar em contato com você aqui em Goiânia? Bom, o nosso contato em Brasília é a Ana Paula e sempre que necessário eu estou indo com ela e acompanhando a visita aos clientes. É só entrar em contato com ela lá em Brasília. Telefone? Em 9558-4271. Então, gente, se vocês quiserem qualquer visita da Penseflex de Goiânia em Brasília, entre em contato com a Ana Paula, que ela está super bem representada lá pela Ana Paula em Brasília. Muito obrigado para a revista BSB People, Ana Paula e Luciana da Penseflex. Ana Paula, Penseflex Brasília, Luciana Penseflex Goiânia. Muito obrigado, gente. Gente, estamos aqui com o Marcelo Coimbra e com o Luiz Sérgio da Penseflex na fábrica da Penseflex em Goiânia. Marcelo, você é cliente Penseflex, é parceiro da Penseflex há quanto tempo? Eu sou parceiro da Penseflex há 10 anos, né, Sérgio? Desde o princípio. Desde o princípio. Na verdade, eu inaugurei a minha loja graças ao Sérgio. O Sérgio foi meu primeiro sócio da loja. Oxe, olha só que novidade, gente. Sérgio, e a Penseflex está há quanto tempo no mercado? Nós estamos no mercado exatos 11 anos. Estamos completando agora, né, então, quer dizer, estamos aí sempre inovando, né, sempre criando com material diferenciado no mercado brasileiro, né, atuando todos os estados brasileiros, né. Então, estamos aí agora, fortalecendo mais uma vez uma parceria com o Marcelo aí, reforçando, né, e que logo é lá, e a Luxaflex trabalha só com a gente, né. Mas essa parceria já existe há 10 anos, né. A Penseflex é o telefone, a mina já passou, vocês vão ver nas próximas entrevistas, que a Penseflex já tem um representante em Brasília. E o Marcelo é da Finestre, a Finestre fica onde, Marcelo? A Finestre fica na Q7 do Lago Sul, é a loja matriz, e um showroom no Casa Parque, no Shopping Casa Parque. E o telefone? É 61-3362-0006 ou 3364-0738. Gente, se vocês quiserem ter a qualidade de Penseflex com vocês, só procurar o Marcelo aqui na Finestre, que ele garante chegar na sua casa com tranquilidade e com qualidade. Muito obrigado, gente. Penseflex! Penseflex!